Vindos, aqui é a minha tibiar, é desta que eu vou fazer a minha tibiar, ou seja, vou gravar, porque eu tive alguns problemas aqui de saúde e não pude, estava sem voz e não pude gravar. Agora já estou melhor, ainda não estou boa, mas já posso falar. Antes de começar, eu queria dizer aqui uma parte. Quando eu e a Filipe iniciámos o grupo Tugatón, o grupo destina-se, como o nome indica, Tuga, a portugueses, ou a residentes em Portugal ou a residentes na Europa e só a portugueses. Está esclarecido. Vamos então a tibiar. Primeiro, ler um livro da saga Harry Potter. Eu já escolhi este, The Cursed Child, mas não quer dizer que não leia mais. Por enquanto ficamos neste, que é para não ser muito ambiciosa e depois no fim não ler nada, assim vou ficar por este. Mas acho que vou ler mais. Vamos começar por este e depois logo se vê. Segundo desafio, que é um autor que eu tenho descoberto há pouco tempo e eu juntei o segundo e o terceiro e um autor popular. e eu escolhi para esta categoria por um fio da Rainbow Rowell. Foi uma autora que eu descobri este ano na feira do livro e gostei, até gostei, e também é uma autora popular, obviamente que é, e então é isto. Depois, no... Portanto, este era o segundo e o terceiro. No quarto, inicia uma saga, ou uma série, ou se não te apetecer, um livro com mais de 400 páginas. Ora, este livro que eu escolhi, Os Jardens da Lua, dá para as duas categorias. Vou iniciar uma saga e o livro tem mais de 400 páginas. Muitas mais, muitas, muitas, muitas mais, como podem ver. Não podem perder esta saga. Eu estou farta a dizer isto, eu digo isto de todas as sagas, mas pronto. Com a esperança que vocês leiam alguma. Faz uma leitura conjunta e então... E este eu juntei também, é o 5 e o 6. Leitura conjunta e um livro que os protagonistas sejam rapaz ou homem. Então, é o Violino de Auschwitz que eu estou a ler com a Dora e com a Alexandra. E... Yes. É fininho, parece que não é tanto. Depois, ler um livro de fantasia ou outro género qualquer, à minha escolha, que me apeteça. E a mim apetece-me ler a vegetariana, que é o Man Booker Prize. E vou ler. É uma capa, tem uma capa muito bonita. Tirando esta carne aqui, é que estraga a fotografia toda. Mas pronto. Vou ler porque ganhou o Man Booker Prize. E eu gosto de leituras assim um bocadinho mais complicadas, como todos sabem. E sim, foi escolhido. Este eu não mudo. Depois, um conto. Está aqui. Este tem três. Tem o Christmas Carol, tem o The Chimes e tem o Grilo na lareira. Mas eu, em princípio, vou reler o Christmas Carol e o The Chimes. Nesta edição. Eu tenho mais não sei quantas. Depois. Dos livros que eu li recentemente, eu vou deixar o texto. Mas não vou dizer que livro é que é. Podem ser recentemente. Vocês podem pôr o texto de um livro que vos tenha marcado em qualquer altura da vida. Eu é que... Eu passei isto mal, mas eu não me lembro. Não me lembro deste recentemente. Tenho que ver lá nos desafios. Desde recentemente. Eu acho que é um livro, qualquer um, que vos tenha marcado. Ou por razões boas, ou por razões más, obviamente. Depois vocês escolhem. Eu depois deixo lá o texto. O desafio 10 é um livro de terror ou de thriller. É um livro de terror, não. Portanto, Na Boca do Lobo, que é o último do Alex. Eu comprei lá na FUNAC, quando fui com a Filipe, aos autógrafos do Sanderson. Aqui está ele. Depois, peguem dois livros que queres ler. Vamos então assistir ao sorteio. Vamos. É isso. Olá. Vamos então fazer o nosso sorteio da moeda. Temos aqui o The Call, que tem a cara. E temos aqui Fantastic Beasts, que tem a coroa. E agora eu vou lançar a moeda ao ar. E vamos ver o que é que sai. Atenção. Saiu. Saiu. Coroa. Coroa. Saiu. Fantastic Beasts. Yeah. Pronto. Então, saiu este. Fantastic Beasts. E eu não fiz batota, porque se não saísse, eu se calhar até fazia. Mas pronto. Vocês até nem ouviu isto. E deixa eu ver a capa. Aqui a capa. Tem aqui... Um... Peço uma... Um gênero de uma foca, porque é... E é este. No último... Na última categoria, ler um livro passado numa escola, mansão ou castelo, eu escolhi um livro passado num... Não é castelo, é colégio. Num colégio. Uma questão de classe, da Joan Harris. É livro passado... No castelo, escola ou mansão. E eu optei por este. Pronto. E é esta a minha TBR. Apesar de... Eu ir receber na próxima semana dois livrinhos novos. São... Um é uma conclusão de trilogia, o outro é o quinto livro de uma saga. E eu vou ler, já não sei com quem, mas sei que há aqui meninas que também querem ler, que é o The Fate of the Dealing, que eu devo receber lá para segunda ou terça-feira. E o quinto livro da saga Falling Kingdoms, que eu também devo receber lá para quarta-feira ou assim, qualquer coisa. Depois, se calhar, eu tenho que alterar aqui algumas coisinhas, ou então, junto mais livros nas categorias. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado. E espero que vos esteja a correr muitíssimo bem. Beijinhos. Até ao próximo update. Tchau, meninas.